Então, esse sentimento, claro que pode mudar nas famílias, isso é um padrão, mas que pode alterar, mas esse sentimento faz com que você se senta valendo menos. E quando a gente vai observar a biografia de pessoas que conseguiram ao longo da própria vida alcançar certos patamares de desenvolvimento emocional, eles têm uma característica comum, gente. Elas acham que merecem ser amadas. E as outras não acham isso. E a diferença entre elas é nenhuma. São pessoas simples, com deficiências, com fragilidades, também com virtudes, mas umas acham que não merecem ser amadas, acham que não tem o amor de ninguém, nem de si mesmo, e as outras acham que merecem. Apesar de ser como são, elas acham que merecem ser amadas. Essa capacidade de resiliência é que as torna capaz de suportar a vida. É um conceito que vocês conhecem, né? De resiliência. Esse copinho aqui é plástico. É, se fosse um copinho mais frágilzinho eu ia usar, mas é tão bonitinho que eu vou fazer isso. Isso aqui é, ó, a resiliência desse copo. É o quanto ele suporta. É descartável mesmo? É. Então tá, vou quebrar. Então, suporta. Então, a resiliência é um conceito da física que diz, um material, ele suporta uma certa pressão até um certo ponto, e uma vez que a pressão saiu, o material volta ao estado normal. Pegaram esse conceito de resiliência e trouxeram para as ciências emocionais de comportamento, para dizer que indivíduos resilientes são aqueles que passam por um processo, mas depois que aquele evento acaba, eles voltam ao normal. Eu atendo várias pessoas que passaram por abusos sexuais. Tem pessoas que ficou assim, nunca mais voltou ao normal. E tem pessoas que voltam ao normal. Chico Xavier teve aquela infância, que você já viu na biografia dele, que destruiria muita gente, mas ele teve uma resiliência absoluta e ele tem uma resposta diferente à vida. Quando o trauma é muito profundo, acontece isso. Tem como voltar ao normal? Não. Cuidado para alguém não se furar aqui depois, tá? Eu vou pegar com calma depois aqui o negócio que caiu. A resiliência é isso. Esse copo tem um ponto de resiliência que se esgotar, ele quebra e não volta mais ao normal. Essa resiliência é envolvida nos indivíduos que se aceitam. Eles se aceitam.